Eu tô doida pra conhecer o novo dono da galeria, porque ele tá fazendo tanto mistério que deve ser algo importante, né? É por isso aquele menino? Será que ele não tá pensando? Boa tarde, galera! É com imenso prazer que eu apresento pra vocês o artista de rua que conquistou o mundo e hoje é dono da galeria, Rodinei Maximiliano! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Me inspira sempre em outras formas de lutar Porque eu amo rico e não faz ela na paz Vê lá, não me faço se atrapalhar Ninguém entra pra prever e não você quer gostar Seja topo, me escolha, não vai criticar Mas eu topo e me foco, meu chapa Vê lá, se eu já fiz o dado, meu que pé é raro Meu nome tem meu negado, mas eu confio de tarde é Hoje eu tô ligado, filho e gastado Meu nome tem meu recado, meu nome tem meu recado Que chador Que chador